Nutri me ajuda, sinto que a minha imunidade caiu e está péssima após a cirurgia bariátrica, o que que eu faço? Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrico. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que é a imunidade. E como vocês podem perceber, eu mesma, esse vídeo eu fiz inspirado em mim mesma, que essa semana, minha imunidade também foi um pouquinho lá pra baixo, por conta dessa virada do tempo, essa troca agora de estações, isso é muito normal de acontecer. E aí, pessoal, primeira coisa que é importante nós entendermos. Depois da cirurgia bariátrica, a nossa imunidade pode sim ficar um pouco comprometida, tanto pelo processo de perda de peso, quanto pela deficiência de algumas vitaminas e minerais, mas não quer dizer que você precisa viver pra sempre assim. Primeira coisa que é importante, que eu sempre falo em todos os vídeos é, antes da cirurgia, a gente já ter uma boa preparação, já olhar bem esses exames, até pra gente se preparar quanto a isso e fazer as reposições necessárias. Então, é importante que antes da cirurgia nós já estejamos com uma boa imunidade, com uma saúde boa, o máximo controlado que a gente puder, pra que a gente realmente tenha um resultado ainda melhor e evite essas intercorrências depois da cirurgia, tá bom? Agora, Vanessa, eu fiz a cirurgia, já tô perdendo peso, tenho me sentido melhor, mas eu tô me sentindo, tô sentindo que essa imunidade tá mais fraca, que meu corpo tá mais cansado. O que que eu vou fazer? E hoje eu vou dar cinco passos, cinco, deixa eu conferir aqui, um, dois, três, quatro, cinco passos, que eu tô com a minha colinha aqui, pra ajudar vocês a melhorar, a partir de hoje, a imunidade. Lembrando que a imunidade, pessoal, é uma construção, então não é algo do dia pra noite, é algo pra gente fazer diariamente, toda semana, todo mês, todos os dias mesmo, pra que a gente possa construir uma boa imunidade, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro passo é com relação à hidratação. É fundamental, pessoal, a gente tomar bastante água, ter a água como nosso maior aliado. Se a gente tiver hidratado, nosso corpo funciona muito melhor. Ah, Vanessa, qual a quantidade que eu tenho que tomar de água? No mínimo, pessoal, 30 ml por quilo de peso, tá? Então faz esse cálculo aí na casa de vocês. Se eu peso 50 quilos e eu tenho que tomar 30 ml por quilo de peso, eu preciso de pelo menos um litro e meio por dia, tá? Então faça esse cálculo aí com o seu peso, que você vai saber a quantidade necessária de água, no mínimo. Então são 30 ml por quilo de peso, tá bom? O passo dois, gente, são os exercícios. Exercício físico vai ajudar também o seu organismo, ajuda a gente a não perder musculatura, ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então é muito importante e fundamental a prática de exercícios regulares. Mas não é aí um dia só na semana, não. É ter uma frequência, pelo menos duas, três vezes na semana, no mínimo, do exercício. Mas o ideal, o ideal mesmo, era que fosse todos os dias, tá? O terceiro passo é com relação ao sono, tá? O sono também é algo fundamental. Por quê, pessoal? No sono, é a hora que o nosso corpo vai, eu falo que assim, ele vai organizar a bagunça do dia inteiro. A gente vai ajustar os nossos hormônios, vão ter todo o controle. Eu falo que faz a sua limpeza do dia. Então é importante que a gente tenha um sono de qualidade. Ah, Vanessa, eu não durmo muito. Mas apesar de dormir pouco, é um sono de qualidade, você tem sentido que está sendo suficiente, então já está mais ok. Mas se esse sono não estiver legal, é importante a gente começar a trabalhar, procurar às vezes um profissional, a gente entender o que está acontecendo para melhorar essa qualidade do sono, tá bom? O quarto ponto é com relação à suplementação, tá? Então, pessoal, é muito importante, como eu falei no início, assim como avaliar antes da cirurgia, a gente avaliar também depois. Então, olhar os exames de uma forma mais profunda, com o profissional adequado, mais específico, para que a gente veja se está faltando algum nutriente importante para essa imunidade. E aí, se precisar, a gente suplementar aquilo que for necessário. E, Vanessa, quais são os principais nutrientes que a gente precisa ficar de olho com relação à nossa imunidade? E esse é o nosso quinto e último passo, nossa quinta e última dica com relação à imunidade. Eu vou falar de três principais que a gente precisa ficar atento e como fazer para repolos através da alimentação, tá? Então, os três são vitamina C, a famosa vitamina C, a vitamina D e o zinco, tá? Então, esses três são nutrientes muito importantes para nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico. A vitamina C, gente, como todos sabem, a gente consegue principalmente das frutas cítricas, né? Uma laranja, um limão, uma mexerica, alface, muita gente não sabe, mas tem bastante vitamina C, tá bom? Então, é importante que a gente faça o consumo diário. A vitamina C, nós não temos tantos depósitos quanto outros nutrientes, como cálcio, ferro. Então, é muito importante a gente estimular diariamente o consumo de vitamina C. E aí, tem muita gente que às vezes vai partindo muito para o suco, mas a fruta já é suficiente. Então, às vezes uma mexerica pequenininha, uma laranja ou às vezes até um limão. Pode ser o limão como um suco, um limão na salada, mas inclua pelo menos uma fruta fonte de vitamina C todos os dias para a gente conseguir atingir essas necessidades. Se não conseguir, aí sim, talvez o caso de uma suplementação, tá bom? A vitamina D. A vitamina D, pessoal, nós temos também pela alimentação, mas é muito pouco. Mas o processo que nós precisamos, que é muito importante, é o sol. A gente ter o estímulo para a conversão dessa vitamina D na nossa pele. E hoje, né, com a vida corrida, muitas vezes a gente fica o dia inteiro dentro de um escritório, em lugares ambientes fechados, sem acesso à luz solar, a gente acaba tendo uma deficiência. E aí, um ponto importante. Se já estiver em deficiência, aí, de fato, precisa da suplementação. E a vitamina D tá lá embaixo. Aí você precisa entrar com o comprimidinho. Mas, todos os dias é importante que a gente tente pegar pelo menos uns 10, 15 minutinhos. Então, às vezes, o pessoal usa o seu tempo de almoço, pega o tempo de almoço, almoça com calma, achiga, e depois, os 10 minutinhos finais da sua hora de almoço, fica lá um pouquinho no sol. Isso já vai ajudar pra caramba a gente melhorar esses níveis de vitamina D e ajudar o nosso sistema imunológico, tá bom? E o terceiro ponto são os alimentos fontes de zinco. Hoje, a gente já sabe a importância do zinco também com relação à nossa imunidade. E aí, é importante que nós também tenhamos um consumo diário desses alimentos. Ah, Vanessa, e quais são esses alimentos ricos em zinco? Anota aí, pega um papel e caneta, qualquer coisa, para o vídeo pra pegar o papel e a caneta e deixa anotadinho aí pra você não esquecer. Então, alguns dos mais ricos. Grão de bico, feijão, as leguminosas, que é importante. Tem muita gente que depois a bariátrica deixa de consumir por causa dos gases, o que não é tão interessante. É importante, se a gente fizer alguma preparação, cuidado, já vai ajudar. As sementes de abóbora, que é ótimo até, inclusive, como um lanchinho pra gente incluir na hora do almoço, também é bastante rica em zinco, tá? As nozes, que a gente pode usar ela inteira, pode usar ela triturada como uma farinha. A carne vermelha e ovos são fontes importantes aí de zinco. Então, se puder, pessoal, inclua pelo menos um ou dois desses grupos aí, diariamente, na nossa alimentação. Lembra aquilo que eu falei no início pra vocês? A imunidade é algo que a gente vai construir. É colocar um tijolinho ali por dia pra que a gente possa construir o nosso muro pra poder ficar tranquilo e resistir a qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de mudança de tempo, tudo que pode impactar dentro da nossa imunidade. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e manda pra aquele seu amigo, pra quem fez, pra quem também não fez a cirurgia bariátrica, porque a imunidade é algo que a gente precisa estar sempre de olho, que a gente precisa cuidar, principalmente agora, na virada de tempo. Tá certo? Um ótimo, um ótimo dia pra vocês, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.